E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu tô aqui de volta com a série de Plants vs Ombres Heroes Vamos continuar Todo dia, 10 da manhã, tem vídeo dessa série Se você quiser ver desde o início, vou deixar um card aqui em cima Na descrição tem o link do Discord do canal, se você quiser entrar E vamos lá Acabou aqui, temporada 29 Primeira vez que eu termino a temporada, né? E eu cheguei no rank 15 aí, ó Insignia E é uma pinhata Vamos ver o que vem disso aqui Olha só Vamos abrir um montão de pacote hoje, então Combo, tá ligado? Olha, vamos abrir Primeiro esse aqui, depois Nesse vídeo ainda eu vou comprar aquela oferta de mil Mil cristais A gente conseguiu chegar a mil cristais Se puder deixar o like Ajuda muito Vamos abrir aqui Incomum Oh, louco Raro Super raro Nossa, eu gosto Eu lembro também do plano de 2x1, hein? Plã peão O nome era diferente do plano de 2x1 Em um ambiente Recebe mais um, mais um E alvo Eu não sei o que é ambiente Tem que ver Desparar e vira de fogo Gira só o metálico Igual que maneiro Custo 4x1, 3x4 Começo do turno Você recebe mais um De sol neste turno Interessante Zumbi surfista Ele é anfibio frenesi Ó, muito bom Mais um anfibio pra gente usar aí No caso Deque de zumbi Eu não tô usando Porque Primeiro eu quero completar A de De plantas Gere um cadete espacial 2x3 Ao jogar um zumbi aqui Recebe mais dois É Cérebros Neste turno Rapaz, isso é bom, hein? É aqueles Truques que você joga No campo, né? E aquele campo fica Enfeitiçado Sei lá, enfim Ao entrar em jogo Você recebe mais Ah, esse aqui eu conheço também Eu acho roubado Que é tipo um custo zero, né? Cada turno Da primeira vez Que essa carta Causar dano Causam de dano A todas as plantas Ó Violento Temos esse aqui Aterrorizante Move uma planta Compre uma carta Ok Esse aqui eu já conhecia Retorna uma planta Ok Ao entrar em jogo Gere um soprogulho Agumelo Um barra um Com agrupar Goiá lava Causa e dois de dano A cada zumbi Nessa fileira E nas adjacentes Ô louco É bruto, hein? Se entrar em jogo Na terra Crie lava quente Nessa fileira Antes do combate Nessa fileira Causam de dano A cada planta E zumbi Nessa fileira Rapaz Canta executa Canta executa Três ataques Bônus Rapaz Dá pra ganhar jogo Usando essa carta Aqui, né? E esse aqui Contador de feijão É um contador Recebe mais um Mais um Quanto você Joga um feijão Ao entrar em jogo Ganha dois feijõezinhos É, esse aqui É focado em deck De feijão, né? E tem isso aqui Zumbis nessa fileira Recebem Excesso três Caus três de dano Ao herói planta Antes do combate Ok Bom, é isso Vamos receber Início da temporada Trinta Interessante Você começa Na liga da madeira Vamos nessa Tem que ir já Pra liga, eu acho Eu não quero Jogar aqui ainda, não Eu quero Abrir pacotes Eu vou abrir Muito pacote Não tem mais pacote Pra abrir, né? Era pra ter, ué Ou eu já abri Aqueles três lá Acho que eu já abri, né? Deve que eu abri tudo De uma vez só É isso Outra escondida Em algum lugar Deixa eu ver aqui Acho que eu já abri Deixa eu vir na coleção Aqui, rapidão É, eu já devo ter Aberto aqueles pacotes Já Tanto é que eu consegui Um montão de cartas, né? É, já abri os três De uma vez, eu acho Vamos lá, então Vamos comprar a oferta Premium aqui, ó Cadê? Pacote Premium Mil No caso, vamos conseguir Abrir onze pacotes É Quero falar com vocês também É, no caso Eu vou comprar aqui O que que eu faço agora? Eu junto pra quê? Pra comprar mais pacote? Vou comprar herói Vocês pediram pra eu comprar herói, né? Se puder comentar aí E vamos lá Mil Será que vem uma lendária? Será que vem um herói? São onze pacotes Isso aí Eu acho que abro os onze De uma vez, né? Vamos lá Foi Um monte de incomum Normal, né? Raro, vamos ver Vamos ver isso aí tudo agora Que eu não A maioria eu não conheço Super raro Ih, rapaz Aquele ali eu conheço, hein? No Plants vs. Zombies 1, hein? Ruína Gumelo É o nome dele Lendar não brinca Uma planta lendária A gente pode usar agora, mano Chupa essa manga Eu não sei o que ela faz Não ganhei nenhum herói, né? Pelo que eu vi Tá ótimo Vamos subir aqui Uma vez aqui Tá Temos a batata mina Ao morrer Causou os dois De danar um zumbi O cacto Ele tem alvo Ok Nossa, custou dois Oito de vida Pra tancar mesmo, né? Olha as luvas do jardim Daquele primeiro Plants vs. Zombies, né? Movam a planta Compra uma carta Flor Planta Magnolia Ao entrar em jogo As plantas dessa fileira E das adjacentes Recebe mais dois De vida Muito bom, mano Muito bom mesmo Ô, louco Tem esse carinha aqui Toxicogumelo Tem dois De anti-herói Ao entrar em jogo Causa dois De dano Custa cinco, né? Esse é o problema Custa cinco E é três De vida E é três de ataque Aqui a da luz Eu já tinha visto Olha ele aqui, rapaz Ele pôde o voxeador A cara dele Ele tá nervoso Ele tá nervoso Ao entrar em jogo Recebe mais um De ataque No seu turno Esse aqui eu já conheço Esse aqui também Esse aqui também Esse aqui eu já conheço Esse aqui Custou dois 2 barra dois Doutor Pimentão Recebe mais dois Mais dois Quando uma planta Ou seu herói é curado Ora, vai tentar Fazer um deck de cura Aí, interessante, né? Ao causar dano Ao causar dano Cure seu herói Aí, ó Esse aqui já comba Com o outro ali, né? Interessante Tá, esse aqui A gente já tinha visto Isso aqui Uma planta recebe Menos um, menos um Tá, esse aqui já começa Com os dos zumbis, né? Lancheira do Yeti Um zumbi recebe Mais um, mais um Beleza Ao entrar em jogo Em posição elevada Recebe mais um, mais um Gere um cadete, tá? Ó, entrar em jogo Compre uma carta Interessante Que Dario já tinha visto Esse aqui também E esse aqui Recebe mais um, mais um Quando você joga um zumbi Olha É um bom costume Sério mesmo Olha ele aqui O velhinho do Eu achava que ele era Uma velhinha Zumbi com jornal Cova Ao sofrer dano Recebe mais quatro De ataque Nossa, é muito bom E tem muita vida, né? Rapaz E essa aqui Ao revelar Cause um de dano Ok, cova, né? Cause quatro de dano Uma planta Ó, lembra disso aqui também Do planta ser as zumbis 2 Todos os zumbis recebem Mais dois de vida Muito bom Custou um só, né? Aterrorizante Mova uma planta Compre uma carta Ok, isso aqui Zumbis custam Um a menos Rapaz Ajuda muito Acelera muito o jogo Não pode ser ferido Neste turno, né? Quando ele é revelado Ok E esse aqui Quando um pirata Fere o herói planta Ele recebe Mais um, mais um Pra deck de pirata, né? E esse bombeiro Nossa, ele é Mano, custou quatro Quatro de ataque Cinco de vida Ao revelar Retorna um zumbi É até explicado Ele tem um status Muito bom Mas a habilidade aqui Na maioria das vezes Não é tão boa, né? Vamos nos raros Conseguimos um monte De carta rara Temos essa daqui Planta Morfose Transforma uma planta Em outra aleatória Compre uma carta Opa É bem aleatório, né? E é um custo É bem alto Não sei Vamos ver Adubo Olha a adubo Não sabia que tinha ele aqui, não Uma planta Recebe mais um, mais um E executa um ataque bônus Forte Executa um ataque bônus Quando você joga um truque Rolou Porque se o cara Deixar esse aqui vivo Então Tá ferrado Tá Esse aqui A gente já tinha visto, né? Isso aqui Destrua um zumbi Com três ou menos De ataque É bom A cova Ao revelar Destrua uma das nozes Ou bagas adversárias Beleza Custo seis Isso aqui Gere um Comando Cóptero Seis barra cinco Eu já vi Se Tava jogando online Eu já vi É um helicóptero lá Monstro Eba Todos os zumbis Recebem mais dois Mais dois Ok Custo sete Esse zumbi Armadura Dois Ele toma dois A menos de dano, né? Difí de tirar, né? Devorador Peão Ao revelar Move uma planta Ok Interessante E esse aqui Amfibio E anti-herói Três É bom pra dar um dano bruto No herói Adversário Se ele não tiver como tirar Isso aí E vamos ver Que as super raras Ruína Angomela É o mesmo nome Aí sim, porra Custo cinco Destrua todas as plantas E zumbis Com quatro ou menos Quatro ou mais Na verdade Então isso aqui É feito pra No caso Esse aqui É de planta, né? Então O meu deck Tem que ser um deck Que as plantas Não sejam Não tem muito ataque, né? Aí eu destruo Todas que atacam Quatro ou mais É realmente ruim Angomelo Custo seis Aqui, ó Feijão A laser Olha ele aí também, rapaz Ô louco Ô louco Ele é violento mesmo, hein? Se o cara não tirar Esse aqui Ele limpa campo E dá no zumbi Ainda, né? E esse aqui Custo três Cova perfurante Ao revelar Move este zumbi É bom Porque Se o cara Fizer alguma coisa Você consegue mover Na última hora ali, né? Não sei se você escolhe Pra onde ele vai Ou se ele vai aleatório Enfim E essa lendária Que custa seis Quatro Quatro É a Papulas Papudas Ao entrar em jogo Gere brotinhos Nessa fileira E nas adjacentes Os brotinhos Tem um de vida E agrupar Ao entrar em jogo Cure dois pontos Ser herói Rapaz, é muita cura Mano, será que dá pra gente fazer um deck de cura? Deixa eu receber isso aqui Peraí, vamos lá Vamos aqui Se a gente consegue fazer um deck Focado em cura ali Conseguimos trinta e uma cartas novas de De plantas, né? E quarenta e quatro De zumbis Rapaz, é muita carta Ok, bom Os decks Que já existem Eu tenho vinte e cinco Desse, né? Nove Ainda dá pouco Das outras Dos outras plantas Ainda tem pouquinho só Eu tenho que ver Uma planta que É focada em cura, né? Acho que o batabum, né? Quer ver? Peraí Eu quero usar aquela lendária Deixa eu ver Pra que que ela Que ela serve Explosivo Acho que eu já passei ela, né? Ela é de armadura, no caso Cura Não, ela tá aqui em cima, né? Aqui, ó Ela é Aqui é de proteção É de classe protetora Então é o É o nosso amigo Cadê? Explosivo Mega crescida Esperto Tem um monte de Solar Realmente um monte de classe Deixa eu ir lá no No nosso amigo Como é que é o nome dele? Eu esqueci Batabum Tem que fazer um deck com ele, no caso, né? Deixa eu criar um deck personalizado aqui Eu queria excluir esse deck aqui que eu fiz Posso excluir? Sim Pronto Vamos criar aqui Será que dá pra fazer um deck de cura com essas cartas aí? Não sei não, hein? Se eu pesquisar a palavra cura aqui Aparece? Não Tem que colocar nome Classe Tipo Habilidade Então se eu escrever cura não vai aparecer nada É Tá, então peraí Vamos lá Coloco ela Esse aqui faz o que mesmo? A gente conseguiu ele no Ah, é com barga Beleza Com barga não tem problema Rapaz, é muita coisa nova Eu queria usar essa planta aí, né? Quer saber? Vamos fazer o seguinte Volto aqui Terminar depois Vamos no nosso deck que a gente usa Que é o da sombra verde Esse aqui Eu vou editar ele Vou pôr as cartas novas aí Pronto Acho que é isso que eu vou fazer Deixa eu tirar umas cartas Eu vou tirar as cartas de gelo Remover Deixa eu ver o que eu tenho aqui Ah, na verdade eu tenho um negócio de gelo ali Interessante, né? Minha coleção não tá tão boa A verdade é essa Esse aqui eu gostei desse cara aqui, ó Executa um ataque bônus Quando você joga um truque Deixa eu ver Ó, tem uma vagem ali E tem muita dispara e ervilha Tem mais dispara e ervilha Que eu posso pôr Tem, né? Tem tripla ervilha Que eu posso colocar também Deixa eu ver esse aqui, ó Você joga um feijão Esse aqui é pra deck de feijão Acho que eu vou ter que esperar Ter mais cartas ainda, hein, galera Ainda não? Acho que eu vou ter que esperar Mas eu posso usar esse aqui, ó Posso usar esse Esse truque aí nesse deck, né? Eu vou tirar uma coisa Eu vou tirar Esse aqui faz o que mesmo? Esse aqui é bom Eu vou tirar uma tripla ervilha Vou colocar esse Truque gigantesco Deixa eu ver mais o que Que pode ser interessante, né? Aquele carinha custo 4 ali Pode ser interessante Eu vou tirar Deixa eu ver Uma dupla ervilha E vou colocar E vou colocar O custo 4 aqui Que no caso é Com relação a Truques, né? Ah, não Não é esse aqui, não É o outro Cadê? Esse aqui Executo um ataque bônus Quando você joga um truque É isso aí Esse carinha aqui é o que? É um bom custo 1 Esse cara aqui, né? Ah, então Em jogo recebe mais um De ataque no turno É um bom custo 1 Colocar essa Disparervilha de fogo também Vou tirar de gelo Colocar de fogo Pelo menos uma dela Deixa eu ver Eu não tenho nenhum anfíbio, né? Disparervilha anfíbia Não sei se existe Tem aqui o O adubo Uma planta recebe mais um Mais um E executa um ataque bom Bônus Eu vou usar esse adubo aí Eu vou tirar Isso aqui E vou colocar o adubo Na verdade ainda tem Eu tenho dois locais Pra pôr planta ali Eu não tô vendo É brincadeira Então volta com isso aqui Volta aquele feitiço aqui E pronto Acho que eu vou deixar O deck assim, galera Vou deixar o deck assim E eu acho que tá bom Tô aprendendo a fazer deck ainda, né? Vamos lá Vamos voltar Aquela lendária Então eu não vou usar agora Quando eu fizer um deck de cura Dá pra usar com o batabum ali, né? Um deck Que restaura vidas e tudo mais E eu vou juntar cristal de novo E eu vou juntar cristal de novo Comenta aí o que eu devo fazer Juntar cristal pra Comprar Mais pacotes Ok Mais missão Venção a partir do multiplayer Beleza Desse uma planta com habilidade Tá, vamos lá Estamos aqui, ó Ataque dos tentáculos Vamos jogar É esse deck que eu tô usando, não é? Deixa eu ver Ah, esse aqui que eu modifiquei Isso mesmo Vamos lá Mas dá pra jogar só uma nesse vídeo aqui Mas Consegui um monte de cartas Inclusive uma lendária, né? Foi top A gente não vai usar agora Mas quando eu fizer um deck de batabum E tiver mais cartas de cura Aí vai ser bom Inclusive o batabum tem habilidade de cura, né? Eu devo fazer um deck de cura aí Offline aí Vamos ver Tirar esse aqui também E esse aqui Nossa, já vi na minha mão aqui, ó Pode ganhar jogo aquilo ali, né? Vamos ver Ó, caçar Eu não vou fazer nada Ok Vou colocar esse aqui em cima Pra O de caçar aí Pra aquela Fileira ali E morrer Ele não tem Sol pra usar truque No caso, cérebro, né? Tá Você aqui Se bem que ele tem Dois cérebros Pra usar truque Tomara que ele não mate o cogumelo Boa, não matou Matei ali Meu super escudo Brincadeira Não ativou até agora Rolou que ele é este bicho mesmo Retorna um zumbi Vou retornar Porque o negócio aqui tá difícil Ok E vou trocar ali Tá Não vai acontecer nada É, isso é ruim Porque eu não vou matar ali Enfim Vou congelar Pelo menos Super escudo Não Brincadeira Super escudo Três ataques seguidos Carregando só um Como é que é? Ao sofrer dano Retorna Este canguru Beleza Não tá bom não, hein, galera? Mas eu tenho uma ideia Muito boa De colocar isso aqui Vai retornar o canguru E tudo mais Ok Tava congelado Mata tudo Retorna o canguru Muito bom Ok, jogou bem Eu vou Eu vou ir pra cima Não tem problema Se eu tomar esse dano Porque vai ativar O meu super escudo Então Vou colocar a carta Com maior ataque aqui E vambora No caso Bate três Essa aqui, né? Vai ativar O meu super escudo ali Uma planta Recebe mais dois Mais dois Vou colocar nessa aqui Do canto Que até tem mais vida É mais difícil de tirar Super escudo Amfíbio na terra Ok Tá Acho que a gente ganhou, hein Vamos pra cima aqui E bota um anfíbio aqui Vamos ver Retornar uma planta aleatória Beleza É Isso aí não foi bom Mas acho que eu ganhei de boa Pô Perfeito Ganhamos sem usar Nenhuma carta nova, né? Eu acho Eu ia usar ali Os feijões ali Rapaz Tô quase pegando a carta ali Que loucura Ok Continuar Beleza Deixa eu voltar aqui Bom, galera Eu vou deixar por aqui Já tá no tempo bom E Demorei muito A abrir os pacotes Porque eu queria ver O que cada carta faz Conseguimos Primeira lendária, né? E eu devo fazer um deck De batabum Com essa lendária E focando em cura E tudo mais Beleza? Tá vendo? A classe protetor Ela é da classe protetor Com relação a cura Aqui na classe protetor Eu tenho pouca coisa, né? Eu tenho Só ela mesmo que cura Mas eu tenho uma planta Que cura também Em outra classe Deixa eu ver se eu acho aqui Acho que eu não vou achar Aqui não Mas enfim É uma custo 3 Né? Isso aqui não É isso aqui, ó Ao causar dano Cure seu herói A mesma quantidade E ela é solar, né? Então eu tenho que usar Um herói solar Que tem habilidade de solar, né? E também habilidade de protetora Existe algum herói Com a habilidade solar e protetora? Batabum? Talvez? Não Solar e protetora? Deixa eu ver Ah, aqui, ó O cavaleiro Da barreira É solar e protetor Então eu não tenho ele Tem que comprar ele Mas enfim É isso, pessoal Se quiser deixar o like Muito obrigado Amanhã a gente volta Amanhã a gente vai jogar muito É... Muitas fases, no caso, né? Hoje a gente abriu o pacote E eu acho que foi bom Vou fazer mais missões aqui Ganhar mais cristais Comenta aí o que eu devo comprar Beleza? E até o próximo vídeo